Aqui ó, eu peguei essa batera aqui, selecionei esse compasso, tava bom pra mim A única coisa que eu fiz aqui foi, essa caixa tava um pouquinho atrasada, eu puxei um pouco mais pra frente E esse bumba aqui tava um pouquinho mais, tava um pouquinho na frente, eu puxei ele um pouquinho pra trás, sacou? Aí, ouvindo com um clique, ficou assim ó Pronto, aí eu vou lá Como é de 8, abro meu Groove Template, aí clico aqui ó, Groove Template Coloco pra capturar a seleção e analisar Aí eu vou agora fazer a análise aqui Quero pegar também aquele cimbal ali Pegou o cimbal Pegou tudo Isso aqui com Alt eu tiro né, não quero Ixi, às vezes dá esse bugzinho aí Por exemplo, aqui ele não pegou Tem um negócio de caixa aqui, eu posso com Ctrl colocar Pronto, já tenho aí, aí o que eu vou fazer aqui agora? Só vou apertar em extrair aqui No Beat Detector Clico em extrair Aí eu vou aqui, salvar no disco Ele vai abrir aqui Ele vai abrir aqui ó, eu já tenho uma pasta aqui em Grooves Aqui, que já aparece Já tenho aqui meus E aqui eu escolho O que eu vou O nome que eu quero colocar, sei lá Vou botar aqui Shuffle Nem sei nem o que eu escrevi Mas enfim Bateria Teste Pronto, tá lá Pronto Aí essa mesma configuração aqui Ele vai fazer pra todos Eu vou fazer uma bagunça aqui É... Só pra dar um exemplo É... Por exemplo, essa caixa aqui Eu vou atrasar ela Eu vou atrasar ela O bumbar ali já tá atrasado e tal Enfim Pronto A gente já tem Né? Deixa eu pegar outro compasso Aqui pra ficar melhor Um compasso igual a esse aqui Hum... Tá bem Pronto Esse compasso aqui Tá igualzinho Vou... Deixa eu sair do beat detect Vou clicar e arrastar aqui Aqui Pronto Igualzinho Aí a gente já tem aqui Um compasso inteiro O mesmo daqui Tá vendo? Não tem aquele bumbar ali Mais diferente Mas enfim Ah... Deixa eu descer aqui Pra cocheia Você tá vendo aqui Essa caixa aqui Já tá colada aqui O bumbar já tá mais coladinho Aqui E o... A caixa também Não tá cravado Sacou? Mas... Tá próximo Tá vendo a caixa aqui? Tá próximo Já aqui já é diferente Olha a distância que a caixa tá Do grid Aí eu vou clicar Como é de 8 Vou colocar pra capturar a seleção Analisar Isso aqui eu não quero Pronto Ele já fez a minha análise aqui Aí o que vai acontecer? Eu vou cortar E na hora de quantizar Eu vou quantizar por aqui Eu nunca vou usar esse clipe conforme Alt 3 Ele vai abrir o painel de quantização aqui E outras ferramentas Olha lá Quantizar Aí aqui ó Tá em Elastic Audio Vou mudar pra Audio E isso aqui ó Quantizar do grid Aí eu venho aqui embaixo Aqui ó O que eu salvei aqui ó Bateria teste E aqui eu escolho A força que eu quero Que ele quantize Se é 100% e tal Etc Enfim Eu vou aplicar 100% Vou fechar agora o crossfade Só pra gente analisar Aqui A distância que tava do Shift Alt Espera aí É Tá ali A distância que tava aqui Em relação Deixa eu ver aqui 314 samples Aqui em cima Tá batendo Essa distância aqui Tá vendo 314 Essa distância aqui Essa caixa que a gente usou pra analisar Agora aqui Deixa eu consolidar aqui Deixa eu consolidar aí Pra ficar melhor A análise Eu até posso ter que fechar o bitdetect A gente vai fazer isso aqui ó Caramba Shift Alt Tá aqui A caixa selecionada E agora Com o Shift Ele aproximou Tem uma diferençazinha pequena Mas tá lá A mesma distância E o que isso aqui Antes Era isso aqui ó Olha a distância que era Do grid Pra onde foi Sacou? E aí com isso aí Você tem O seu groove template Sacou? Ouvindo Esses dois compassos Aí tem Consertador Enfim Já temos aí Sacou? A batera segue o groove Sem ser naturalmente Tudo quantizado Sacou? E aí E aí